Oi gente, eu tô aqui com o Fernando, meu colega de aula, a gente fez um outro vídeo lá de quem faz o melhor noob, mas eu ainda não sei se eu vou postar ele porque o áudio ficou muito, mas muito estourado. É, muito, muito estourado. Então, olha, aqui são os recursos que eu tinha usado no vídeo ali passado, e a gente vai ter que... não, eu não vou mostrar como é que ficou. Não, eu vou mostrar meus itens. Ah, não, não, não precisa. Ok, a gente vai escolher que personagem a gente vai fazer. Tá decidido quem faz o melhor personagem de terror. Sim. Então... E eu vou ter que fazer algo muito assustador, é sério. Três, dois, um, e nenhum olha pra tela do outro. Ah, deixa eu virar aqui, beleza. Tchau. Ah, eu já sei quem eu vou fazer. Um, preto, um, daqui... Se bem que eu não me lembro como é a roupa dele. Eu não sei como é que é a roupa dele, eu vou ter que inventar uma roupa. Cadê a roupa? Ah, eu sei. Lembrou? Eu sei. Não, mas... Ai, eu ainda não sei o que eu faço. Eu tava pensando em ser um personagem de Minecraft. Será que vale? Vai. Pode ir. É, quem faz o melhor personagem de Minecraft, então. Ok? Quem faz o melhor personagem de Minecraft. Porque eu tô com uma ideia muito boa. É que eu vou fazer um personagem que não é de Minecraft. Tem problema? Não, o tema é... Personagem de Minecraft. Ah, eu vou dar uma coisa de uma coisa... Personagem de Minecraft. Mas aí que eu vou precisar abrir uma imagem no Google dele. Ah, porque eu abri outra... Ah, eu vou precisar. Ah, calma aí, calma aí, calma aí. Minecraft. Vamos ver como é que é. Ok. Ok, ok, ok. Tá. Então, vou começar aqui a perna. Não vai ficar idêntico, mas eu acho que vai ficar bom. É, tá bom. Acho que dá até pra ser menor. É, sim, tá bom. Eu vou fazer ele no meu boneco de antes. Aquele lá é o Nubla. Tá. É, vai ser assim mesmo. Aqui, ó. Só... Posso comentar uma coisa? O quê? Detalhe pra ser, tipo... Personagem de jogo de terror. Não, não precisa ser de terror. É, vai ser... É, só... Sabe? Tá, então eu peguei aqui no outro jogo. Tem problema? Tá, que seja personagem de algum outro jogo. De algum... Não. Não de algum outro jogo, porque eu tô fazendo um personagem de Minecraft. Eu não. É, mas ele tem que ficar pra... Mas ele vai ficar com um tom quadrado, né? É, é óbvio que ele vai ficar. Então, podemos dizer... Vai demorar um século pra poder fazer, tipo, uma pixel art dele. E tu nem vai saber como fazer. Não é? Não é? Então, podemos dizer que eu vou fazer um personagem de 3D. É, mais ou menos como eu tô fazendo aqui também. Tá, então tamo junto. Ok. Ah. Tá, ok. Ai, é meio... Ai, não fala o que tu tá fazendo. Porque tem alguém que tá lutando contra ti, no teu lado, na mesma hora que tu. É, e é secreto a construção. Então, tu meio que disse uma... Uma breve... Pista. Pista. Ah, mas tu ainda não faz ideia de quem é. É, é verdade. Eu não conheço nenhum personagem de terror. Não, não é que é de terror. Eu sou um personagem de Minecraft. Não parece de terror? É, mais ou menos. É, ele tem... Ele é meio de terror. Ah, eu não deveria ter falado. Ah, mas tem vários de... É, mas tem vários estranhos, né? Tu sabe? Tem vários personagens estranhos de Minecraft, né? Ele é um desse. Tipo... Ah, não quer... Vou ter que falar, tá? Tipo... É tipo um personagem novo? Não, não é novo. Podemos... Então, podemos dizer que ele é meio médio? Não, não sei. Não sei. Médio. Como é que eu vou saber? Para eu querer saber que personagem eu tô fazendo. Não, é pior que eu não sei nem qual é o nosso de Minecraft. Toma aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois, três, quatro. Três, quatro, cinco, seis. Ai, eu esqueci de uma coisa. Pronto. É. Então, vai ser assim mesmo. Ser assim mesmo. E daí fica proporcional. Mas eu não quero que fique muito pequeno. Mas não vai dar para fazer como eu realmente queria. Eu também. Porque se vai ter que ser seis, daí não vai dar para ser oito. Que daí seria o tamanho de uma cabeça das skins Minecraft. De oito pixels. Oito por oito. Mas daí, cada bloco seria um pixel. Então, seria seis por seis. Que não daria muito certo na skin. Vai ser difícil fazer isso, cara. Muito difícil. E vai ter muito proporcional. Ah. Ah, errar a proporção deixa o negócio feio. Ah, coloquei aí. Vai deixar a desproporção não mesmo. Ah, vai ficar estranho. Se fosse, tu não faria isso. Deixa eu ver como... Não tem negócio do lado, o quê? Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Vamos aí. Vamos aqui. O cabelo. Ah. Tá de brincadeira. Cabelo da mesma cor. Cara, tô dando pista demais. Pior que eu nem escutei. Então, foi a gente ver que não foi uma pista. É, é verdade. Lã. Então, eu vou substituir isso aqui por lã. Também não posso estar falando muito baixo, né? É melhor que fique estourado do que fique muito baixo. Ou será que é melhor que fique estourado? Ou será que é melhor que fique muito baixo? Só que muito baixo, sabe? Daí tu realmente não consegue ouvir. Fazer uma... Houve vários de panda aí, mas são os panos que eu tinha spawnado antes de começar o vídeo. Tá. Ok. Tá. Eu vou ter que fazer isso daqui. Vai ficar meio estranho. Mas, né? Se é necessário, não quero deixar ele careca. Tá estranho, velho. Tá muito estranho. Tá horrível. Nossa, que coisa horrível, velho. Eu também tô muito estranho. Calma, eu fiz errado aqui. Agora sim. Agora sim. Não, eu não tava perguntando. Eu tava afirmando que eu fiz errado. Eu não queria ter que fazer de obsidian no negócio. Ah, bloco de carvão. Isso é certo. Você tá usando o item que eu tô usando. Tá usando o bloco de carvão? Tô. Ah. Fica bom. É, vai ficar bom. Fica bom. Deixa eu ver se tem outra coisa que eu tenho que fazer aqui. Ah. Ah. Tem um negócio estranho. O teu tá perto de terminar, por acaso? Mais ou menos. Ah, eu terminei. Tá, então espera um pouco aí. Vai falando aí que eu já vou acabar. Calma aí que eu vou, eu vou, eu vou, vou colocar aqui uma coisa. Hackboy Crash? Não. Eu vou adicionar uma coisa nessa construção. Isso vai deixar bem mais legal a construção. Vocês já sabem o que é, gente? Ah, esse ponto aqui já devem saber o que é. Sim. Vocês já sabem o que é. Cara, vai ficar bom. Tem que cuidar pra não... Que isso? Que barulho de peido foi esse? Eu sei lá. E tudo que não fui eu. Não, eu sei que não foi peido normal, mas pra que fazer um barulho de peido? Acho que foi assim que é, tipo... Calma aí, tu peidou ou tu fez um barulho de peido? Acho que eu fiz barulho de peido. Tu acha? É, eu juro que não peidei, tá? Acredite. Ok. Tá, eu terminei, ok? Ok. Já fiz o que eu tinha. O que eu tinha que fazer aqui? Olha, olha o negócio que eu não vou lá, por causa da lá. Nossa, meu. Eu fiz algo muito violento. Sério? Sério. Não tô brincando. Tipo, meu. É daqueles violentos que corte. Eita. Eita. Cuidado, hein? Sim, não vai ver. Hum. É, tá melhor assim. Por aqui atrás. Aqui atrás. Eu poderia deixar assim. É? Cara, eu acho que eu terminei. Ah, enrola mais um pouco conversando aí. Por favor, enrola. Vai demorar muito? Muito. Ah, não. Tá de brincadeira com a minha cara. Por enquanto, vamos perder tempo sendo muito lerdo. Eu vou te dar um tempinho aqui. No tempo em que eu ficar... Olha, você pode olhar aqui... Ah, não, 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 não. Não olha, não olha, não olha. Deixa eu tirar os recursos aqui, ó. Ok, ó. A construção não tá aparecendo, mas eu vou dar o tempo pra ti. Eu vou dar um tempo, olha. Pra ultrapassar tudo isso daqui, olha, Fernando. Fernando, olha. Quando eu ultrapassar tudo isso daqui, o tempo acabou. Acredite, é muito lento. Olha isso. É que eu já acabei. Acabou? Aham. Ah, tá. Aí deixa eu tirar os recursos. Ah, eu acho que tu viu a minha construção lá de longe. Não viu? Pior que não, pior que não. Sério? Sério. Ai, que bom. Eu só enxerguei a construção do nome. Nossa, mas tava muito claro que tava ali. Sério? Eu até agora tô meio desconfiado. Eu tenho essa sua capa. Que capa? Isso. Ah, meu Deus. Ok, vamos mostrar os resultados? Mostra o seu primeiro. Não, eu vou mostrar o meu primeiro. Olha. Olha. O leak. Eu fiz o leak. Olha aqui, ó. Com a cruz aqui segurando. Tá, beleza. Olha o meu. Eu fiz o personagem de Capi Pasta. Vamos ver. Juntos. Ah. O que é isso? Gente, isso daqui tá muito pesado. Caramba. O que é isso, Fernando? Olha isso. Sonic X. Mas isso daqui... Meu Deus. Ok, agora comparem as construções e falem qual vocês acham que tá melhor. E comentem, comentem. Não esqueçam de comentar qual vocês mais gostaram. Olha aqui. Meu leak segurando a cruz ou esse Sonic X mó doido. Com uma faca no pescoço de uma pessoa. Uma pessoa chorando sangue. E morta. Morta. Meu Deus. Ok. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificações. Espero que vocês não sejam bem. Se inscrevam no vídeo novo. Sério, Fernando. Você... Você exagerou, né? Você exagerou, né? Tu acha que eu sou muito terrorista? Psicopata? Não psicopata. Mas depois dessa... Meu Deus, cara. Tá doido. Ainda mais que ele tá cortado na barriga. Não sei se tu viu, mas ele tá cortado na barriga, ó. Não sei se tu viu, mas ele tá cortado na barriga, ó.